Hoje eu fiquei em casa sozinho Pensei em você, meu amigo Mas não vou poder te abraçar Pois é, só mais uma chance pro mundo Se enxergar por cima dos muros Pois dar as mãos foi adiado Abraçar foi proibido O mundo inteiro isolado Para renascer os mais unidos E pensar que o melhor que eu posso fazer É ficar longe de vocês Pois dar as mãos foi adiado Abraçar foi proibido Que o mundo inteiro isolado Para renascer os mais unidos É isso Renasceremos bem mais unidos Quem tem fé nunca vai se dar por vencido Eu acredito, Deus sabe a vida E nunca desampara nenhum dos seus filhos Saudades de tão mal sabido Do abraço que foi proibido Que com isso possamos olhar mais pra quem Que tava sendo esquecido Quando eu era criança Tatuei no meu coração Tatuei no meu coração Minha esperança Ela não morrerá Porque acredita que um dia sempre alcança A vida da desce Um dia a gente bate no outro apanha Sempre me diz Sempre me tipo Jó E só se apegar pra que move montões Quando eu sair por essa porta Que me encerra Sei que vou ver o mundo melhor Não há mais partidos Não há mais partidos Nesta guerra E a vitória será Pela paz Polícia eu vou cantar E nas mãos Refrigo errados A naçar Fortalecidos O mundo inteiro Vai morar Pra ele ser E mais um E mais um E ver o sol De um peito aberto Quero traçar Usar os meus amigos Carmeiro pela esperança E renascer os mais unidos Veio o sol renascer No horizonte Bem mais feliz Bem mais feliz Fé Bem mais feliz